O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza Foi isso que Deus disse a Paulo Mas é muito bom, querido Sentir a comunhão de Deus Sentir o carinho de Deus E vocês dizem que eu estava A gente tem um trabalho, irmãos Ele se chama o momento do Deus Alguns dos irmãos talvez já conheçam E assim, o Senhor colocou em nosso coração Falando a respeito de situações Mas é algo mais para mim Do que para quem, na verdade Está realmente recebendo Acredito assim Esses dias eu estava ministrando O nosso momento com Deus E sabe, irmãos? Muitas vezes Deus marca um encontro conosco No deserto Deus marca um encontro conosco Para se revelar Em um lugar que nós muitas vezes não queremos ir Por isso que bem poucas pessoas têm experiência com Deus Elas preferem ficar no seu comodismo Mas eu creio que a melhor coisa que existe É nós nos lançarmos na presença do Senhor Independente de onde A questão é que Ele está conosco Eu creio que a coisa mais maravilhosa, querida É quando nós passamos pelo deserto Lá na frente nós sentimos o abraço de Deus O carinho do Senhor Para nós nossas vidas E a manifestação dEle Deus é maravilhoso E assim Ele trata os seus filhos Quero ser como criança Te amar pelo que é Vou parar a inocência Muitas vezes sou levado Pela vontade de crescer E deixo de simplesmente crer Posso viver longe do Teu amor Senhor Não posso viver longe do Teu arpaio Senhor Não posso viver longe do Teu abraço Senhor Lá no início Lá no início Quero ser como criança Te adorar o Senhor Senhor Lá no início Lá no início Amante Muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes Sou levado Pela vontade de crescer Para mim é dependente Se deixo simplesmente crer Não posso viver longe do meu amor Senhor, não posso viver longe do meu aquário 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 Senhor 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 O Senhor permite coisas que nos incomodam E justamente essas coisas nos fazem buscar a presença dele E essas coisas nos levam a Deus, aos pés do Senhor Mas muitas vezes, irmãos Em meio a tudo isso Às vezes a gente se sente meio que desprotegido Mas a gente nunca está desprotegido Quando Jesus falou para os discípulos, vão e atravessam para o outro lado Aparentemente, os discípulos estavam sozinhos Mas Jesus já estava cuidando deles Então, cada dia das nossas vidas, irmãos Aparentemente, mais um dia Sozinho Parece que Deus está longe Mas os olhos do Senhor Eles percorrem por toda a terra E os olhos do Senhor, querido Eles se fixam Eles buscam Adoradores que o adorem Espírito em verdade Busca o seu clamor, querido A sua adoração A sua gratidão a Ele Eu creio, querido Que As coisas mais simples da vida Como eu já disse muitas vezes Assim o Senhor se manifesta Através de um louvor Através de uma leitura bíblica Quando o nosso coração realmente está voltado para cá Por que estamos fazendo? E é por isso que Ele disse Buscar o Senhor com toda a nossa mente Com todas as nossas forças Com todo o nosso entendimento Com toda a nossa alma Porque ali o Senhor vai se manifestar E ali nós vamos sentir a presença de Deus Ali nós vamos sentir a presença de Deus Amém, Jesus Amém, Jesus Diga abraço a meu Senhor Amém, Jesus Abraça-me 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 diga com os teus braços com os teus braços de amor sinta o abraço do Senhor sinta o caralho do Senhor sinta o amor do Senhor sobre a tua vida em nome de Jesus sinta a necessidade por Deus aleluia Jesus aleluia Senhor e aí pessoal do Youtube e do Facebook tudo bem com vocês? eu sou o Paulo Vitor, estou aqui pedindo que você se inscreva neste canal aqui que isso é importante, nos ajuda muito, mostra que você gosta deste conteúdo e muito mais e também já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve e tudo mais compartilha com o tio, com a tia com a família inteira para que também mais pessoas possam estar vendo este conteúdo e né posso estar construindo mais gente aqui e é isso valeu falou Jesus te ama é nóis e é nóis e é nóis e é nóis Obrigado.